O que é que a gente vai falar Diz aí pra gente lá Diz aí Se você quer eu também Estou querendo você O que é que a gente vai falar Ambos sorrisos por ali Você quer o meu Ambos olhares Me olhando e eu quero o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se botou, bateu na nossa porta O que é que a gente vai fazer Diz aí pra gente lá Diz aí Se você quer eu também Estou querendo você Tantos sorrisos por ali Você quer o quê? Tantos olhares Me olhando e eu quero o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se botou, bateu na nossa porta Que sorte é nossa A sua risos por ali Você quer o meu A meus olhares Me olhando e eu quero o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se botou, bateu na nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Que sorte é nossa E aí Vamos lá Tchau, tchau Aê Aê Você parei recentemente É paixão, cara O que é que é que é Tem uma menina que vai fazer uma participação aí Que nem ela? Tá por aí? Tem uma menina que vai cantar a música da Paula Fernandes Tchau